salve rapaziada segunda pele moto custom aqui no mar aqui pra vocês hoje é uma missão muito 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 massa que é a moto seata aí pra pra cristo né primeiramente foi encontro de evangélicos e também aí pra o nosso glorioso presidente bolsonaro igual esse nunca vi estamos na estrada aqui na Bandeirantes daí já estamos encontrando um grupo de de pessoas aqui do interior né de motociclistas do interior que estão aderindo também aí a esse passeio né até porque tá todo mundo sedento por uma reunião grandiosa dessa e não é tão fácil você fazer isso nos dias de hoje no dia de pandemia apenas pequenos grupos se reúnem e vão para alguns lugares próximos das suas cidades né alguns fazem algumas viagens aí mas a esse número de de pessoas é com com esse com esse número de motos assim é bem difícil é hoje eu tenho certeza que vai bater o recorde até até parece informações aí que o o pessoal do guinness book tá vindo para fazer fazer o complemento aí da das matérias para poder chegar aí a decisão se que vai ser o maior evento encontro de motos é do mundo ou não e mas fora isso a gente tá curtindo o passeio galera vamos dar uma passada aqui para para fazer um abastecimento olha eu eu fiquei sabendo aqui inclusive quase entrei aqui no acostamento junto com um amigo ali mas dá uma olhada aqui na saída aqui eu vou mostrar para vocês a polícia federal tá quase perto aí da chegando de um dia aí mais ou menos para frente já não tô deixando mais sair ó tá vendo aí ó e aí se eu entrasse aí eu teria que ficar aí então a gente vai até São Paulo é onde tá pelo menos marcado o encontro que entre as avenidas Santos do Monte e o conhecimento de uma outra avenida principal lá esqueci o nome agora mas enfim é a gente vai se encontrar ali que até o que eu sei o momento a o local de partida das motos vai ser desse local aí ok vamos lá estamos seguindo aí assim encontrando pessoas de todo tipo de moto grande pequena e então aí pegamos uma neblina violenta é bem bem antes eu já eu até exclui porque não dá para chegar um pau do nosso nariz foi 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 muito tenso desliguei até a câmera porque causa da água também né na nossa câmera e então mais fácil a gente fazer isso com mais segurança porque tava muito cheguei a molhar totalmente aí quase é um pedaço da barra da calça aí passamos um pouco de frio com jaqueta e tudo né não dava tempo nem de tá até arriscado de descer e colocar uma capa de plástico enfim foi de supetão alguns quilômetros e observe aí nessa outra filmagem para você ver que também pegamos um pouco de neblina aí quase chegando em São Paulo mas aí já tava limpando o tempo e muita moto aí já já aparecendo junto com um destino onde a gente tava indo né muito legal muito legal lembrando mais uma vez você que não é inscrito se inscreva no canal e deixe seu joinha para ajudar a gente estamos chegando aí a aos nossos primeiros 500 inscritos né e agradecemos a todos os 240 inscritos até agora 242 inscritos se não me engano é agradecendo a presença de vocês agora a gente vai se Deus quiser começar a fazer mais mais vídeos aí né tá um pouco difícil para para registrar algumas imagens algumas viagens né com esse com esse pessoal fazendo aí lockdown fechando cidades em tudo e a gente tá sempre repetindo isso mas infelizmente é o que tá acontecendo né já dois anos praticamente você tem que acabar né tem que conviver junto tem que vacinar quem quer ser vacinado né enfim e para quem né eu indico né fala de bom coração de montão para vocês aí que eu fiz o tratamento precoce quando eu estive na Europa é contraí o vírus lá levei azitromicina levei a hidroxicloroquina tinha tomado antes e ver metina e cara não vai pela Globo não vai para o que o pessoal fala não os cara quer vender remédio para vocês e quer manipular aí é se quiser tomar vacina você toma mas faça a medicação preventiva que ajuda bastante cara pelo menos você tiver algum sintoma e você não vai para para intubação muita gente são mais de 50 cidades aí que já fazem aqui do interior de São Paulo e Minas Gerais também que fazem uso do tratamento precoce bom deixando de lado essa parada aí vamos voltar aqui o que interessa nós estamos aí chegando quase São Paulo passando praticamente para o último pedágio aí e todos os pedágios do Bandeirantes estão liberados para as motos né você pode ver que tem pouco carro eu até estranhei né pessoal foi desviado sentido aí Anguera é quase que eu ia para Anguera porque tinha muita muita sinalização e nada falando sobre motos e carros então eu decidi e foi bem certeira de vim pela Bandeirantes porque se eu pela Anguera ia sair São Paulo um trânsito tava bem bloqueado lá bem lento né porque o fluxo de carros e caminhões continua e daí eu vim pela Bandeirantes tem aqui tem já se já ver poucos carros e mas é motos mesmo aí se encontrando a galera já se confroteziano né se você passa aí se escuta a galera buzinar e beleza vamos adiantar um pouco o vídeo para vocês aí quando a gente está chegando já é praticamente perto do evento né porque aqui é só estrada e daí vamos vamos mostrar para vocês vocês aí é um mar de de motos que a gente a gente vai encontrar aí se Deus quiser Beleza já então pessoal vamos lá dar um corte no vídeo rapidão gente já volta estamos em volta galera olha isso aqui Martin gente viu se mané olha até onde você consegue enxergar aqui isso dentro de São Paulo cara incalculável valeu encontrei essa galera aí são de São João da Boa Vista perto da onde eu moro no interior de São Paulo que a gente encontra gente tô todo doidão ali no meio, agitando a galera é isso aí galera tem triciclo tem cara, muita moto louca nossa cara, derrepiável que legal tudo na boa no mau respeito bem diferente de outras paradas de outras aí, olha aí então aí já começando a sair, vamos sair daí agora né, estamos saindo e a galera tá falando o seguinte, que devido passou vários helicópteros aqui, passou drone esse é um dos lugares que o pessoal tá saindo de moto já faz 5 minutos que tá saindo agora, 5, mais de 10 minutos agora que eu tô começando a sair aqui com a minha moto aqui, vocês tão vendo aí o parabriso aí na frente, tem uma galera que tava junto perto de São João do Boa Vista, também tá aí na frente, aí com a bandeira nas costas, né e tá aí o pessoal da cidade valeu galera, aí ó ali dá uma parada pra curtir também, fazer seus vídeos aí, né e o pessoal de São Paulo também, né o cara tá com uma sirene aqui nessa moto aqui, pelo amor de Deus, a altura que tá isso aí cara, muito fera é isso aí é isso aí então, como eu ia dizendo pra vocês o trajeto parece que foi mudado a gente ia até perto, ia sair do Sambódromo e até a Paulista mas muita gente não ia caber na Paulista né, estreita, né então eu praticamente, nós vamos voltar cara, nós vamos pegar bandeirantes novamente vamos passar pelo centro de São Paulo a parte do centro aliás fugindo um pouco aí da dos grandes das grandes muvucas, né e vai ser desviado aquilo que eu tô sabendo aí a gente vai pegar a bandeirante de novo vai voltar até Jundiaí, você acredita? é bem perto daqueles poços de gasolina que as paradas que quem entrava pra abastecer não saia mais é bem dali que que vai passar o combo aí depois mas eu resolvi vir até aqui que ninguém sabia o certo, né mas tá valendo o passeio, cara vamos voltar 120 km, cara e praticamente eu parei meia hora ali da hora que eu cheguei, né eram mais ou menos umas umas nove e meia quase dez horas da manhã e agora são praticamente onze horas aí e estamos saindo aí a galera tudo nas pontes fazendo confraternização aí com os motociclistas, né e segue o cara com a ambulância aí uuuu olha aí galera aí em cima das pontes e vamos vamos voltando aí praticamente e saindo de São Paulo, né bom depois aí também aproveito, né vou ter que fazer o tiro direto eu vou pegar a bandeirante depois e vou ir embora, né é o chamado bate e volta mas vamos ver o que vai dar vamos lá seguindo essa galera aí e tal o pessoal tá se dissipando um pouco porque praticamente não tem não tem veículo só moto cara os veículos estão pro lado de baixo como vocês estão vendo aí e nossa pelo que eu vi assim já de início é que eu sei também são mais de 400 mil inscritos, né numa parada aí que fizeram pela internet mas muita gente não se inscreveu nisso aí, né então a gente vai confirmir e confirmar e depois aí pelas pelas matérias aí de jornais jornais assim sérios, né porque você sabe que os jornais as mídias não vão divulgar isso nunca, né mas olha cara vai passar de meio milhão de motos e vai entrar pro Guinness cara e eu tô nessa pro Cristo e pro Bolsonaro, né é isso aí vamos que vamos aí estão saindo aqui pegando já a marginal aqui e voltando, né de onde eu vim eu tô voltando com a galera olha de todo lugar você encontra aí motos, cara que mar de gente cara vamos adiantar um pouco aí porque até tô fazendo algumas imagens também pelo celular aqui depois a gente vai quando dá eu faço algumas imagens pelo celular e pela GoPro que tá no capacete olha aí a galera cara cada moto muito fera aí tem encontro de Harley Days Vulcan Kawasaki Indian Triumph enfim cara moto speed moto cross tudo cara todo mundo que pôde vir tá aqui fora aqueles que não vieram né porque tem muita moto né mais de um milhão de motos segundo pesquisas aí só em São Paulo então você imagina né grande parte tá aqui vamos lá então vamos dar um adiantado aí vou deixar rodar um pouco o vídeo pra vocês curtirem aí um somzinho legal e a gente volta já ó Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí